Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais viver Ah, meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando